Fala rapaziada, hoje nós vamos pegar algumas skins, skins de graça, pins de graça, a gente gosta muito E aqui no canal Bruno Clash, você vai ver como é que vai fazer E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Já estou aqui na minha live da Twitch, se você não conhece, eu faço lives na Twitch todos os dias Mais ou menos ali umas 11 horas, o Shadow fala que é mais meio dia, mas é mais ou menos umas 11 horas, tá beleza hein Então é o seguinte, o link tá aqui na descrição, vem com a gente que tá bacana E eu tô aqui com meus manos ó, o Xarope e o Shadow E aí rapaziada, beleza? Salve, salve E aí? Salve É isso, salve, salve hein Cadê o Xarope? Sumiu? Salve, e aí? Não, mas sumiu da comp aqui, cê é louco Ah tá, eu tô entrando, peraí, eu tô entrando Ó rapaziada, é o seguinte, hoje nós vamos pegar aqui skin, pins de graça Também tem star power e skins que a gente vai comprar aqui também Vai ser doideira, então se liga só porque vai ser doideira Se você não pegou ainda, você vai saber como é que pega de grátis, hein, de grátis na faixa Até injeção no bumbum, meu mano Então bora lá, deixa eu começar aqui enquanto o mano Xarope vai entrando Vamos começar a brincadeira porque é o seguinte Nós temos presentes aí do Natal, né E no Natal, ô Xedão, cê ganhou o seu broque bonitão aí das antigas? Ganhei, esse broque é top também Esse broque aqui é top, então Bora pegar o broquezão top das galáxias O broque das antigas, mano Está aqui ó, de graça pra vocês, então Chegou junto aí ó, broque das antigas Só dá aquela dancinha, né Aquela dancinha marota, né Essa aqui ó, essa aqui ó, galera, ele faz assim ó Ele faz assim ó É, mais ou menos, ele não é gordinho, mas é Cara, ele quase caiu aqui, mano Beleza, bora lá então Vamos fazer o seguinte, continuando a brincadeira Não dá risada de mim, a rapaziada do chat está dando risada Estou com vergonha já, hein rapaziada Pelo amor de Deus, mano Ó, a gente vai pegar também pins de graça Xedão, pegou seus pins? Peguei meus pins de graça também Aí sim, então está valendo Aí ó, pins liberados pra gente aí de Natal Muito top Caramba, legal, eu gostei dos pinzão Gostei da árvore de Natal dando risada ali Vamos pegar também caixa grátis Tem muito presente que rolou aí, não? No fim do ano do Brawl Tá fácil pra caramba É só entrar e pegar Temos também um poder estrela Hipotermia do Do meu mano ali Do nosso Lu Deixa eu ver o que ele faz aqui Os inimigos atingidos pelo Lu Perdem 35% da sua velocidade de recarga De acordo com o nível de conselhamento Vamos pegar também Porque a gente gosta de ter tudo, né rapaziada Então mais um poder Estrelita aqui pra gente E agora a gente vai fazer o seguinte Eu tô querendo pegar essas skins Você tem essas skins aqui, ô Xadão? A do Frank festivo e o Tique de Neve? Não, não tenho não Então vai ficar, continuar Então você agora é felizado Continuando sem skins aí Porque agora eu vou pegar a minha Beleza, beleza Maldade O Botzão, ele pensou que ele ia ganhar É bem isso Depois eu dou pra eles Quer dizer, não Não vou dar nada Ó, vamos inserir o código aqui Rapaziada Quer ajudar o canal? Não precisa fazer nada a mais Do que colocar aqui o código Bruno Clash Bruno Clash Tudo junto aí, GG Inserir, apoiar Porque o Shadowflock sempre usa o código Bruno Clash Quando ele vai fazer isso aqui, ó Quando ele vai comprar as As gemitas Bora comprar então Agora Ao vivo Comprar das gemas Já apoiando o canal Bruno Clash Agora sim Podemos agora Comprar pro Shadow Vamos agora Comprar nossa skin, né? Ah, mano Tá mal O Shadow ganha muito bem Ele tem aí Trabalha num lugar muito da hora Então ele compra a gema todo dia E ele dá muita Muito sum pro rebola também Vamos comprar aqui também O Frank festivo Esse aqui é da hora, hein? Frank festivo tá legal Ele deu uma Olha que da hora, mano Animal, hein? Vamos comprar então O Frank festivo 149 Meu amigo Essa aqui tá bonita, hein? Ele vem com essa árvore junto Só pra saber aqui Ah, ele bate com a árvore Se pá, né? Se pá, abaixa É, que da hora, mano Que da hora E vamos comprar também O Tique das Neves O Tique de Neve Da hora Esse aqui parece ser bonitão, hein? Vamos comprar o Tique da Neve também Que eu não tinha comprado nenhum de Natal Vamos ter logo duas aqui de Natal Topster da balada Tem o Game O Quebra-Noses também Mas vamos segurar aqui Vamos seguir pra outro vídeo A gente vê em outro vídeo O que vai acontecer, hein? Vamos fazer o seguinte Vou comprar essas festas do Brawl aqui também Porque... Porque sim Então Mais pins aqui pra vocês Mano Mais 49 GG Muito pin Depois eu vou ter que colocar Todos esses pins aí Rapaziada, bora jogar? Bora Bora Vou ser obrigado a usar meu Brock Das Antigas Primeiro ele, hein? Brock das Antigas Nossa, todo mundo de Brock das Antigas Que da hora, mano Aí gostei, rapaziada Olha só uma dancinha marota ali Só não tem aquela cadica Edgar e coisa, hein? Ixi Comp deles é pesadíssimo Vamos lá Vamos lá, rapaziada Comp pesada Vai ficar o Edgar ali, hein? Já veio em mim Foi esperto Boa, boa Dá dano aí Que ele tá aqui Ele saiu Ele foi embora Pelo que eu vi Ele foi embora Vai ser labrando Pode ir Tô com medo dele aqui, ó Vai que falta pouco Vai que falta pouco Nossa, veio dois Nossa, matamos Matamos Seguramos Só matar Uhul Bora, bora, bora Boa Boa Levamos É isso, molecotes Nosso Brock das Antigas Só na marotagem ali Só na Só na marotagem Agora vamos jogar com o nosso Frankzão Frank da Massa Vamos lá, futebral Com o meu mano Frankzera do Natal Vamos ver como vai ser Essa pegada aqui Com o Frankzão Vamos ver ali A briga é boa Ai, tentei escapar ali Não deu Boa, boa Jogou pra frente ali Bora que eu tenho velocidade Pra dar pra vocês Tento com o Markz Pra ele não passar sozinho Ah, vamo, vamo, vamo Vamo É, Bruno Não, tchado Boa Tchado Nossa Deu das pra trás Acho que você nasce ainda É, nasce, eu nasce Opa, ele errou Meu Deus Errou Boa, matei aqui embaixo Obra Só fazer Boa Àêêêêêêê Shadão Boa, Shadon Boa, Shadon Boa, Shadon Sobora Só vamo, só vamo Manda aquele abraço Salve pro Rebola aí, né O cara que ensina o Shadon A jogar aí também Eita, derruei Tá ensinando tão bem não Falou do Rebola O Shadon já sentiu Já travou, né Falou do Rebola Dá até medo, vi Tremador Ah, dá de pique gemma? Ah, é pique gemma. Ah, boa. Que beleza. Que beleza. Trollou! Nem era a minha intenção. Tive com o mid, vou deixar. Mas é capaz de dar certo aí. Vert 6-2, fica com o Mortis. Nossa, Shadow, troca. Mata o Mortis. Já era. Aqui... Quebrou, hein? Olha ele. Meu amigo. Algo me diz que o Shadow trollou a gente. É, ele tem que matar o Mortis. Jamais, galera. Ah, não pegue. Morri. Pega cheia do e desce. Boa. 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 Boa, boa Boa GG vai ganhando Vamos Tudo calculado Eu acredito, eu desconfiei nunca do Shadow Você tá maluco É isso rapaziada Conseguimos a vitória Meus manos E foi Topster É isso mano, espero que vocês tenham curtido o vídeo Jogamos com as 3 skins E é claro, compramos e pegamos de graça Algumas coisas aí, nesse final de ano Então se você não pegou, pega também rapidinho Valeu Shadow, valeu Xaropeta da maldade Valeu, valeu, é nóis Valeu, tamo junto Tamo junto rapaziada, é nóis Abraço pra todo mundo, quem não se inscreveu, se inscreve no canal e deixa aquele like Abraço e falou Um, 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 um Obrigado.